Ele chega de mansinho, dizendo que já formou, que já foi na arena jovem, uma vez e se amarrou. E falou que as mulheres da igreja são demais, mas chegou um avarou e disse Chama meu rapaz, não adianta tu gostar, se não quer um compromisso, vai primeiro batizar, aceitar a Jesus Cristo, e depois do encontro, o seu líder vai falar Cara, vai orar pra namorar Vai, 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 vai orar pra namorar Vai, 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 vai orar pra namorar Se liga na resposta Vai, 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 vai orar pra namorar Vai, 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 vai orar pra namorar É, vai menina, nosso mundo já formou, já é? Olha, vai no céu assim não Vai orar pra namorar